Comprar um ar-condicionado portátil que realmente deixa o ambiente bem geladinho não é uma tarefa nada fácil. Afinal, tem centenas de ar-condicionados no mercado que estragam com facilidade e só fazem você perder dinheiro. Pensando nisso, nós do Comprou Avaliou fizemos vários testes até chegar na lista dos 5 melhores ar-condicionado portátil do momento atualmente. Selecionamos um banho barato, 9.000 BTUs, 12.000 BTUs e até mesmo com a função quente e frio. E antes de irmos para o top 5, eu quero pedir de todo o meu coração para você se inscrever no nosso canal e deixar o seu like. Isso nos ajuda muito a continuarmos trazendo guias de compras toda semana para você. Começando pelo quinto lugar, nós selecionamos a Hisense. Se você está em busca de um ar-condicionado portátil bom e barato, essa sem dúvidas é a escolha certa. Com uma capacidade de resfriamento de 12.000 BTUs, ele é perfeito para manter os ambientes frescos durante os dias mais quentes. Uma das vantagens desse modelo é a sua versatilidade. Ele pode ser utilizado tanto em áreas abertas, proporcionando conforto em eventos ao ar livre, quanto em espaços mais fechados, como quartos, garantindo noites de sono agradáveis, mesmo nos dias de calor intenso. Além disso, ele é uma ótima opção para melhorar a ventilação de ambientes que necessitam de uma circulação de ar mais eficiente. Sua função de desumidificação potente contribui para reduzir a sensação de umidade no ar. Outro ponto bem interessante é que ele possui um ventilador com múltiplas velocidades. E a capacidade de direcionar o fluxo do ar em 360 graus permite uma contribuição uniforme pelo ambiente. O ar-condicionado é vendido entre R$ 2.189 a R$ 2.245, e o link seguro com o menor preço está na descrição. Agora, em quarto lugar da nossa lista, temos aqui a Olympia. Agora, se você está procurando por um ar-condicionado portátil com controle, essa é a escolha certa. Com uma capacidade de 10.000 BTUs, esse aparelho não só ajuda a refrescar o ambiente, mas também oferece uma função de desumidificação eficaz. A praticidade dele é uma característica marcante desse ar-condicionado. Sua portabilidade é notável, o que o torna fácil de mover e utilizar em diferentes espaços. Isso é favorecido pelo seu formato compacto, o que é especialmente útil quando se deseja movimentá-lo entre cômodos ou transportá-lo. No entanto, o grande destaque desse modelo é o seu controle remoto multifuncional. Com ele, você pode ajustar as configurações do ar-condicionado à distância, proporcionando uma maior comodidade e facilidade de uso. O produto é vendido entre R$ 2.673 a R$ 2.844. Indo para o terceiro lugar, temos nada mais, nada menos que a Eldin Eco. Essa é a opção perfeita para quem está procurando por um ar-condicionado 9.000 BTUs. O destaque principal desse modelo está na sua capacidade de 9.000 BTUs, o que permite climatizar áreas de até 12 metros quadrados de forma eficiente. Um ponto interessante de ser mencionado são as aletas ajustáveis, que desempenham um papel importante na distribuição uniforme do ar pelo ambiente. Essa característica contribui para garantir um conforto térmico adequado em toda a área climatizada. Além disso, ele oferece uma série de funções práticas. Além da refrigeração, ele também conta com a opção de desumidificação, que é ideal para ambientes mais úmidos e para noites de sono. Há também a função dormir, que proporciona um ambiente mais agradável durante o descanso. O ar-condicionado é vendido entre R$ 2.285 a R$ 2.476, mas clicando no link exclusivo da descrição, você vai pagar abaixo desse valor. Ocupando o segundo lugar da lista fica a DeLong. Se você está procurando por um ar-condicionado com 12.000 BTUs, essa é a melhor opção. Este aparelho oferece três cômodos de funcionamento distintos, sendo eles o ar-condicionado, desumidificador e ventilador com um sistema de quatro vias. A capacidade de refrigeração deste modelo é de 12.000 BTUs, o que significa que ele pode refrescar um espaço considerável. Além disso, ele se destaca por uma função exclusiva, que busca encontrar o equilíbrio perfeito entre temperatura e umidade, proporcionando um conforto 100% prazeroso. Um aspecto notável é a preocupação ambiental. O ar-condicionado utiliza o gás refrigerante ecológico R410A, que não causa danos à camada de ozônio. Isso reforça o compromisso da marca com a sustentabilidade e a preservação do meio ambiente. É possível adquirir o item por preços que oscilam entre R$ 3.867 a R$ 3.952. Agora, em primeiríssimo lugar, nós temos a Philco Pack. Sem dúvidas, esse é o melhor ar-condicionado quente e frio do mercado atualmente. Com uma capacidade de refrigeração de 12.000 BTUs, ele está pronto para trazer alívio em dias quentes. Uma característica notável é o controle de ventilação, que é ajustável em três níveis, sendo eles o alto, médio e baixo. Isso permite que você se adapte à intensidade do fluxo de ar de acordo com a sua preferência e necessidade. No entanto, o grande destaque desse modelo é a sua função quente e frio. Essa versatilidade torna o ar-condicionado útil tanto nos meses mais quentes quanto nos mais frios, garantindo conforto durante todo o ano. Para melhorar ainda mais a experiência, o aparelho possui um display digital que facilita a visualização e configuração das opções. E não podemos esquecer da função de auto-evaporação da água, que torna o processo mais prático e reduz a necessidade de drenagem constante. O valor do ar-condicionado varia de R$ 4.895 a R$ 5.163. E o link de compra mais barato e 100% seguro está na descrição. E então, qual desses ar-condicionados você está pensando em comprar? Conta pra gente aqui nos comentários. E não se esqueça de compartilhar o vídeo com aquele amigo ou amiga que está querendo comprar um ar-condicionado portátil. E vale lembrar que os preços dos produtos mencionados no vídeo podem ser maiores dependendo do período que você está assistindo esse conteúdo. Mas todos os links exclusivos estão sendo constantemente atualizados para ajudar você a pagar mais barato e com segurança. Um beijo e até a próxima! E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí